E assim, peraí do céu que se essa somou E quando eu vi, perceu O ladrão me rouca era teu Mas assim que ele é voce assim Por um olho que dizia, então volta pra mim Vai me forrado, mano, vai me forrocer Calma, pração do rosto Vamos pro café Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha que rapaz tem o ar Vai, vai, vai E quando eu vi, que já riu pela primeira vez